Bota o beat aí, mano. Pá, pá, pá. Dá hora esse beat aí, né? Bota aí. Liga aí, microfone aí. Retorno da bala. Hum, vai lançando? Priscilando? Vambora. Já vem vida louca. Ela cai de boca. Já vem vida louca. Ela cai de boca. Ei, só psicopata. Pensei, pensei. Pensei, não. Ei, só psicopata. Só psicopata. Afiando a faca. Afiando a faca. Afiando a faca. Afiando a faca. Só psicopata, ela senta de pernas abertas. De pernas abertas. De pernas abertas. De pernas abertas. Pô. Plug in boy, shawty. 7h7. Essa é... É a exclusiva. Inclusive, nós não podemos... Papo é. Aí, ó. Essa daí, rapaziada. Vai ser com um cara aí, tá ligado? Rit do verão. É um cara de guarulhos aí, tá ligado? É um cara especial de guarulhos. A rapaziada pede muito aí. Um cara que é muito especial. Plug in boy, shawty. 7, 7, 7, 7. Salve pra ele. Salve pra ele. Salve pra ele. Em guarulhos eu passei fumando essa puta. Em guarulhos eu passei fumando essa puta. Ei. Polo boy, shawty. 7, 7, 7. Pô. De pernas abertas. É, é, é. Só acompanha, entendeu? De pernas abertas. De pernas abertas. Será que vai vir com aquele, o Brabão, o Brabão, o Brabão do Guarulhos, será? Ah, mano. Com certeza, meu pai. Com certeza. Com certeza. Putz. 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 putz.